... Sim, Pau, é legal! Eu senti acho que... ...senta e poucas notas um segundo. É um negócio absurdo. Você viu uma erradinha que você dava e você tava foda! Eu fazia 100 notas por um segundo. Fazia volta em... 3 minutos e 20 segundos. 3 minutos e 21 segundos e a 100 notas! Se você fizesse o mesmo pescoço, você está fora. Eles fazem um tipo de classificação nos Estados Unidos que é diferente daqui. Separar o quarto grupo, e assim, o grupo que seria mais rápido vai classificando. Então assim, o grupo mais rápido classificou os quatro primeiros. O segundo grupo mais rápido classifica do quarto ao oitavo. Eu não sabia isso daí. Então eu saí meio devagar tentando pegar um pelotão, porque a gente andava muito no vácuo. E tentando pegar um pelotão pra vir no vácuo e fazer uma volta boa. Eu falei, vai ser a melhor volta que vai ser a pole, né? Então eu tentava vir pensando em tentar pegar um pelotão legal e tentar virar. Só que o nosso grupo foi o mais lento. Só que eu fui o primeiro do meu grupo, daí eu fui o mestre do segundo. Pelo tempo eu seguia a pole, só que eu fiquei andando devagar na pista e deu uma média menor. Eu tinha que sair já. Eu fiquei esperando o pelotão pra fazer uma volta rápida. Então era uma sequência de três, quatro voltas. Eles pegavam a média no pelotão e quem fez a média mais rápido pra bater a classificação. Então eu fiquei em décimo segundo. Mas depois ficando sabendo que eu tinha virado uma volta super. Isso daí me deu também uma segurança legal. Quando eu cheguei na pista, o senhor achou que tava avançando. Eu falei, olha, eu tô vendo as outras motos, os tanques, a pessoa é muito maior. E o nosso, eu fiz um cálculo aqui, que eu acho que vai dar. Nós temos que ter um tanque maior. Só que tem que fazer, tem que mudar o tanque, então não vai dar tempo. Nós não conseguimos acabar, nós vamos ter que o quê? Entobrecer a lota, o combustível, pra gastar menos. Isso correu com risco de up-down ou de a gente perder performance. Não vai ter jeito. Aí fomos tentar, tem tudo, com a Marcos, os engenheiros lá, o que que dá pra fazer? Não tem jeito. Vocês teriam que se programar e ter um tanque maior como todo mundo fez. Aí o meu cunhado, o Pato, como é que eu falei? Isso aí meia hora antes da largada, já tava tudo alinhado. Os caras queriam liberar e meu pai foi na frente do cara pra liberar. E começou a conversar com o cara. O cara queria tirar meu pai pra poder liberar as motos e meu pai no meio. Tentando falar com o cara e tal, não sei o que lá. Tentando enrolar o máximo possível pra não soltar o grito. O Pato saiu correndo com o tanque. Foi na Amicilândia, que era onde o pneu. Pôs um ar dentro do tanque, expulsou o tanque. E conseguiu aumentar o tanque. Conseguiu tomar um grito e meio mais de gasolina. Aí após a gente conseguir tomar o tanque. O tanque, o tanque, o tanque já tinha. Pôs uma gicragem menor pra economizar gasolina. Isso daí ia cumprir até a corrida. E já tudo no grid e a gente, de novo, lá nos atrasado pra tentar desmontar o carburador e foi pra voltar a gicragem, que seria ideal pra gente fazer o corrido. E acabou segurando de novo. Eu sei que isso aí deve ter atrasado uns 15 minutos a largada. Na largada, eles largam dentro do boxe. Então o boxe é super largo. Daí a hora que chega na pista, ela funila e entra pro mundo. E já na primeira, em 82, eu larguei, o pessoal se enroscou na frente e foi meio pro lado, mas eu não vi o que aconteceu. E eu passei meio limpo. Nessa largada, quando eu larguei, os caras cotovelados, né? Com o joelho, estão jogando sempre pra fora. Eu falei, que que é isso, cara? Parecia briga de boxe. Falei, pô, é porrada, então vou dar. Bom, uma dessas eu caí pra décimo, acho que oitavo, décimo sete. Falei, nossa, tudo de novo. Começou a ouvir meu filme de 82. Aí, todo mundo veio pra... Tinha uma turma pra direita, todo mundo veio pra esquerda pra fazer a tomada. Falei, tá? Aquela que a gente fala, não foda-se. Luz por dentro. Eu sei que eu passei acho que uns 12, cara. Só que eu comecei a frear, todo mundo deitando, eu falei, nossa, eu vou dar, Ah, vou levar os... Os cinco, seis juntos comigo. Cheguei, blá, blá, blá. Putsi, eu tô perto. Cheguei na velocidade que eu podia deitar. Porque senão eu ia reto e ia levar tudo. Eu não consegui. Falei, nossa. Só que numa dessas eu passei não sei quanto. Só que eu tava tão... Enfocado. Que eu vi que eu fiquei muito pra trás. Eu achei que eu tava em trigésimo e tal. E eu... Não conseguia ver como é que tava lá frente. Eu não tava tão fissurado pra... Quando eu vi na segunda volta, eu tava em seguida. Já atrás do Felipe, que eu conhecia a moto. A moto amarela de Fábio. Falei, não é possível. Eu percebi que a hora que ele olhou pra trás e me viu. O cara já ficou perturbado. Porque na outra curva ele já pula. Já deu uma balançada na outra e ele já continuou. Falei, esse cara tá... Ficou, né? Ficabei perturbando. E eu vou atrás. Daí veio toda a história. Eu disse, calma, a corrida é longa. Você tem que segurar. Fica atrás do cara. Eu falei, uma, duas voltas. Na terceira... Essa daí eu dei uma, duas voltas atrás. Eu falei, meu, se ela vai cair, eu vou cair junto, eu vou passar. Eu falei, quer saber uma coisa? Eu passei. Passei e falei, eu vou me dar umas... Quinze voltas aí, sem olhar pra trás. E vou dar o que eu posso. Só que era totalmente fora da estratégia. A estratégia era cozinhar o galo, tentar fazer... Nas últimas voltas, decidir que é uma corrida longa e tal. Eu era totalmente confinado. Aquela coisa, eu fiquei ali. Quando deu umas quinze voltas, eu... Leio pra trás. Leio pra trás. Leio pra trás. Leio pra trás. O cara tava... Tava estudo. Daí comecei a procurar alguma bandeira amarela, alguma coisa. Falei, então, pela corrida sou eu que correu sozinho. Então eu tirei. E eu não vi. Porque tal, então... E olha, a gente falou, não vou tirar a mão. E tal, então, nada, nada, nada. O cara tava... Eu tinha... Eu abri acho que quinze segundos. Pra poder olhar o ar. O cara falou, deve ter. Isso aí é 280 por hora, 300. A gente saia de uma parabólica. Falei, deve ter um brasileiro aqui que tava orgulhoso de me ver. E primeiro eu tentava procurar. Tinha cem mil pessoas. Como eu vou achar o brasileiro assim. Mas tem um cara apurando aí. Puta, cara, presta atenção na frente. Aí eu subia a parabólica, eu ficava olhando, assim, e ficava lendo. Porque tá escrito Daytona, né? Eu falava, puta, eu lendo, porra, sou eu. Daytona. Eu lia. Eu falei, meu, você tem que olhar pra piso. Mas eu tava tão... Foi uma sensação tão maluca que eu tava andando num ritmo super rápido. Eu abaixei o recorde, acho que 15 voltas em seguida. Tipo assim, 12 voltas, 15 voltas em seguida. Os caras andando devagar. E eu falava, tô devagar já. Você entendia? Eu ia um amigo pro cara. Os caras... Foi um negócio maluca. Foi louco, assim. Pensar até a moto. De dar uma pane. Então foi aquela coisa, já. Cinco últimas voltas. Isso aqui não pode quebrar. Aquela tensão de, né? De tentar manter a concentração. O Netinho botou um segundo por volta no cara e venceu. O locutor da prova ficava se perguntando no meio da corrida. Quem é esse 346 que a gente não conhece e foi lá e botou tempo no americano. E foi uma vitória fantástica, uma emoção, um negócio do outro mundo. Depois daí fomos correndo até 87, né? Que eu fiz acho que as últimas provas. E eu falei, vou dar um tempo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.